Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu trago o tema que é produtinhos de uso diário que eu recomendo muito. Hoje eu vou começar aqui com o shampoo energizante da marca Vichy, né? É o Dercos Energizante da marca Vichy, a que diz que é de uso diário e realmente é de uso diário. Gente, esse é um shampoo excelente pra quem tá sofrendo aí com queda de cabelo. Depende, né? Se a sua causa for mais orgânica, eu acredito que ele não vai fazer muita coisa não, tá? Mas se o problema estiver localizado mais no couro cabeludo, acredito que vai te ajudar bastante. Eu aqui já tava suplementando várias vitaminas, inclusive B12, que sempre quando tem uma queda mais acentuada de cabelo, a B12 é o que mais resolve. Dessa vez nem a B12 deu jeito. Então, pesquisando aí sobre os shampoos, eu cheguei no Dercos, achei que era o melhor pra mim. E realmente, gente, é lógico que não é um milagre. Mas pra mim, assim, na primeira aplicação, já reduziu em 50%, mais ou menos ali visualmente, a quantidade de cabelo que eu perdi durante ali o momento que eu estava lavando. Então, pra mim, tá valendo muito, muito a pena. É lógico que eu ainda tenho um longo tratamento com esse shampoo. Eu vou comprar, inclusive, a ampolinha dele, né? Que é aqueles tônicos capilares mesmo. Vou comprar da própria Dercos. Pra dar mais um boom aí, mais um suporte pra esse shampoo que eu tô gostando demais. Então, é um produto que aparentemente é caro, mas quando a gente começa a utilizar, a gente vê que vale muito, muito a pena. Pelo menos aqui pra mim e pra várias pessoas, esse shampoo vale muito a pena. O próximo produtinho de uso diário, gente, que eu tô, assim, apaixonada, é esse Livin, que é um creme aí pra pentear, que ele tem, inclusive, proteção térmica. Então, vale muito a pena. Da marca Eudora, eu acho que é Cieide, é o Nutri Rosé. Gente, diz aqui que é efeito antitesoura. Então, ele protege aí, né? A proposta é de que ele protege. Tudo que é antitesoura é porque ele vai proteger aí a fibra, né? A extensão do seu cabelo. E eu tô gostando bastante, não deixo meu cabelo oleoso. Eu passo uma quantidade pequena, ele já dá conta ali do meu cabelo todo. Só que o que eu tenho notado é que se eu peso um pouquinho mais a mão, ele não deixa o meu cabelo oleoso. Não sei com outras pessoas, mas pelo menos aqui comigo, eu sinto que o cabelo absorve, sabe? Quando ele absorve bastante o produto, então com isso já ajuda ali no tratamento do cabelo, né? Diz aí que tem uma nutrição profunda, é para raiz e pontas. Essa questão da raiz eu acho meio complicado, né? Porque eu não passo levinho, por exemplo, no meio, na raiz do meu cabelo. Eu fico com um pouco de receio, né? De entupir ali e tudo mais. Então, eu uso ele mais na extensão mesmo do meu cabelo. A gente deixa muito cheiroso, deixa muito macio. Eu recomendo muito. Pode ser que não dê certo com o seu tipo de cabelo, Mas aqui é o que eu tô passando, que eu tô usando aqui nesses últimos tempos E que tá dando muito certo pra mim. Apesar de que esse levinho da Eudora chegou há pouco tempo, Mas ele já tá fazendo diferença aqui no meu dia a dia. Eu tô gostando muito. Pretendo comprar a linha inteira, com exceção do condicionador. Eu não gosto de usar condicionador, gente. Mas enfim. O próximo produtinho aí de uso diário, Aliás, os próximos, são esse antitranspirante da marca Dove, o Go Fresh, gente. Diz ali que tem aroma de pepino e chá verde. Pra mim é um aroma energizante, ao mesmo tempo calmante. Ao mesmo tempo traz um cheiro de paz. Gente, muito delicioso. As axilas ficam perfumadas. Mas eu não acho que chega a ser no ponto de brigar com o meu perfume. A não ser que, sei lá, o perfume da pessoa seja extremamente fraquinho. E juntamente com ele aqui o herbíssimo, o meu preferido é o Fresh. Porque ele tem um cheirinho bem gostoso. Apesar de que também ele fica ainda mais suave do que o Dove Go Fresh. Mas, gente, eu não abro mão. Não abro mão mesmo. Atualmente eu tenho três antitranspirantes favoritos. Antitranspirantes não, né? Desodorantes favoritos. Esses dois antitranspirantes. Aquele em pedra. Só que eu não trouxe o em pedra pra cá, né? No cristal pra cá. Porque ele não é tão acessível igual esses dois aqui. Daqui, na maior parte, eu acredito, das farmácias, supermercados, vocês conseguem encontrar. Então, o Dercos também não é tão acessível assim. Nem o C-Aid. Mas, eu acredito que quem vai nessas farmácias maiores, aí pela internet também é mais fácil de encontrar. Enfim. O próximo produtinho de uso diário que eu também recomendo pra todo mundo, gente. Eu utilizo como um cleansing oil. Ou seja, uma limpeza aqui do meu rosto. Que se você coloca óleo pra limpar óleo, ele é muito mais eficiente aqui na questão da nossa pele, tá? Ele ajuda ali com aqueles... Com a produção de cravos, dá uma diminuída. Essa é basicamente a função do cleansing oil, limpar em profundidade. E meio que ele vai dissolvendo ali. Não é um milagre, tá, gente? Ainda mais por esse daqui não ser um produto específico para o rosto. Com esse fim específico. Mas, pra mim aqui, eu notei que controlou bastante a oleosidade do meu rosto. Inclusive, eu notei que eu tive menos cravos quando eu tava usando esse produto. Eu fiquei um tempo aí sem usar e eu notei o aumento dos cravos. Então, por isso eu recomendo aqui pra todo mundo. E eu nem tava mostrando, né, gente? Esse produtinho aqui, que é o Nivea, sabonete líquido, óleo de banho. Ele custa aí em torno de 25 a 35 reais, dependendo do lugar onde você for comprar. E ele rende, principalmente se você for usar mais pra lavar o rosto, igual eu faço aqui. Ele vai render muito, 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 gente. Não se assustem com a consistência dele, que é um óleo puro. Mas na hora que você molha, ele emulsifica e ele vira ali um cremezinho, sabe? Parece um sabonete em creme, bem macio, bem gostoso ali da gente passar no rosto. Muito maravilhoso. O próximo produtinho de uso diário que eu confesso pra vocês que eu sou bem indisciplinada, digamos assim, com o uso. É esse reparador de pontas. Qualquer um da linha Advanced Techniques da Avon, eu acho que eles são de extrema qualidade. Esse daqui que eu tô mostrando pra vocês é o Restauração Intensa. Então, eu acho que eles têm um preço bom. E a gente ainda consegue pegar em promoções que ele fica com preço ainda melhor. Então, é um produtinho barato, é um produtinho acessível. E que eu acho que vale muito a pena. O próximo produtinho de uso diário, gente, não é nada extraordinário, mas dá conta do recado. E qualquer pessoa vai gostar. Que é o creme para o corpo Express. Sem fragrância da Natura. Gente, esse daqui, ele não... Eu acho que ele dá com qualquer tipo de pele. Pele oleosa, pele seca. Lógico que uma pele seca, ela vai pedir uma hidratação mais potente. Mas esse daqui, pro uso diário, ele dá conta de hidratar a sua pele. E o melhor, é sem fragrância. Então, vai combinar com qualquer perfume que você decidir colocar ali no dia. Por isso que eu resolvi incluir esse produtinho aqui nesse vídeo de hoje. Então, pessoal, esse aqui foi um vídeo um pouco mais rápido. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui sugestões de produtinhos que vocês usam aí no dia a dia. Vocês estão gostando muito e não abrem mão. Pelo menos por enquanto, tá? Eu gostaria muito de saber. Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.